A Universidade Federal de São João del Rey publicou o edital do 34º Inverno Cultural da Instituição. O Festival de Artes Integradas vai ser realizado entre os dias 8 e 16 de julho, nas cidades de São João del Rey, Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco. As inscrições das propostas artístico-culturais deverão ser enviadas entre os dias 28 de março e 11 de abril. Esta edição vai contar tanto com atrações online, como feita em 2021, quanto presenciais, como realizado no ano passado. De acordo com o edital, serão classificadas até 71 propostas em 22 modalidades, divididas em 5 áreas temáticas, arte-educação, artes cênicas, artes visuais, música e literatura. A edição deste ano do Inverno Cultural UFSJ terá como tema Operários da Arte e se inspira nos 90 anos do quadro Operários de Tarsila do Amaral, artista plástica modernista brasileira. A partir da obra, o festival vai abordar o contexto atual e o papel das pessoas que trabalham com as mais diversas manifestações artísticas. O edital completo, com todas as informações necessárias para as inscrições, está disponível no site do Inverno Cultural.